Item 45, processo 48.530.55.2011.28 Autorização para a cooperativa agroindustrial LAR Implantar e explorar a UTE Cooperativa Agroindustrial LAR Sob o regime de autoprodução de energia Localizado no município de Matelândia, no estado do Paraná Diretor relator, doutor Divaldo Santana Ok, isso aqui é um autoprodutor, uma cooperativa Que não é a cooperativa de educação rural, mas a agroindustrial Que em 6 de 2011 solicitou autorização para produção independente Em 19 de abril de 12, portanto vários meses antes, quase um ano Complementou a documentação Em 25 de novembro de 2012, mediante nota técnica Ou seja, em finalidade do assunto, caminhou o processo para a deliberação da diretoria Ou seja, contando tudo mais de um ano Em 1 de 10, processo foi a mim distribuído ao relatório Procuradoria Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria A potência da usina é 10.800 kW Bruto, líquido, 10.686 Óleo diesel é um autoprodutor Então nada de complexo, eu não sei se prestar atenção Já está todo mundo cansado Mas demorou mais de um ano esse processo É um autoprodutor, se a resolução está aí anexa ao voto Não tem sistema de transmissão de interesse restrito Portanto é um cara que vai consumir para ele mesmo Essa usina já deve estar pronta O processo aí listado Voto pela emissão de resolução Que visa autorizar a cooperativa agroindustrial Lá Implantar e explorar a UTE cooperativa agroindustrial Lá com 10.800 kW de potência instalada E 10.689 kW de potência líquida É o voto Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Voto com o relator Dito incidiu para a emissão de resolução Que visa autorizar a cooperativa agroindustrial Lá Implantar a UTE cooperativa agroindustrial Lá Com 10.800 kW de potência